A tecnologia invadindo a sua televisão, o Rarsoft está de volta e que tal conferir o Game da Semana com o Anderson? Então a gente vai apresentar aqui o Tom Clancy's End War. O Tom Clancy já fez vários jogos que a gente já apresentou aqui. E esse aqui tem uma inovação, um modo bem diferente de jogar, que é usando o microfone, aquele headset. Tu vai falando para ele, vai para a direita, vai para a esquerda, segue, ataca, recua e ele vai... Em português? Ele vai obedecendo. Não, ele tem que ser em inglês. É em inglês. Então tá bom. É bom para treinar o inglês, né? Sim. Então vamos conferir, vamos lá. A grife de jogos que leva o nome do escritor Tom Clancy é famosa pelos games de ação tática e espionagem. Mas após muitos anos explorando os mesmos filões, a Ubisoft finalmente resolveu diversificar com um jogo de estratégia diferente. Levando em consideração as limitações de interface dos consoles, que não possuem nem mouse nem teclado, para facilitar os comandos, tornou-se o principal meio de controle, então, o microfone. A ação em tempo real também foi descartada, para dar lugar a uma abordagem mais tradicional, em turnos, com mapas divididos por uma malha de hexágonos. São duas etapas. Na primeira você movimenta suas tropas, enquanto na segunda define os ataques. Algumas variações interessantes, como ofensivas coordenadas por unidades que se encontram próximas umas das outras, ou bloqueios que impedem os inimigos de avançar. Mas o ponto forte reside mesmo no grande número de soldados e veículos disponíveis, divididos entre especialidades, e a versatilidade em montar grupos bastante heterogêneos. O enredo se passa por volta de 2020, quando os Estados Unidos e Europa iniciam uma maligna Terceira Guerra Mundial. Entre um dos motivos para esse combate está a falta de água no planeta, e os conflitos políticos decorrentes da procura por este líquido precioso. A trama envolve a vida e a história de um sargento com passado obscuro. Perturbado por este cenário de desolação e medo. Tom Clancy's End War é o despertar de um gênero estranho à franquia Tom Clancy. E por isso mesmo, a novidade é ser conferida pelos amantes dos livros de espionagem desse autor famoso, e pelos fãs de jogos de estratégia. Neste momento, eu estou controlando alguns tanques e destruindo um dos objetivos que foi determinado. Então, aparece sempre ali, abaixo à esquerda, um mapa e os objetivos. Ao lado, temos as unidades que podemos controlar, e neste momento, consegui também vencer mais uma campanha. Agora, em uma nova campanha, posso controlar um grupo de tanques e um grupo de helicópteros. Separadamente, ou até mesmo formar um único grupo dos dois e atacar determinados objetivos. O legal, a gente pode utilizar o mouse, o screw, para o zoom, aproximando ou distanciando. A gente observa ali que existem vários detalhes interessantes, como por exemplo, as árvores, quando a gente passa com um tanque, elas são derrubadas. Cada unidade tem uma pequena barra que indica a sua energia. Agora eu estou mandando os tanques atacarem um helicóptero que está pousando e deixando unidades inimigas. Então, ele já informou que o objetivo principal é destruir estas unidades. Os helicópteros, então, já iniciaram o ataque e agora eu me aproximo com os tanques. É claro que cada unidade tem velocidades diferentes, um poder de ataque diferente. E agora, então, consegui completar mais um objetivo. Agora tenho unidades terrestres, que seriam soldados, e alguns tanques. É claro que os tanques são diferentes. Então, agora é esses, já com tipo metralhadoras. É um jogo que cria várias unidades diferentes, porque ele é ambientado no futuro. Então, ali abaixo, eu observo que existem quatro grupos e já iniciei um ataque contra estes helicópteros inimigos. Os soldados também podem atacar e de formas diferentes. A gente pode informar que deve ser utilizado bazuca, metralhadora ou outras armas disponíveis. É isso aí, obrigado, Anderson. Bom, e para mais informações sobre o game que você acabou de assistir, basta acessar o link Programação no site do Hardsoft. Agora, vamos mandar um AVG para o pessoal de casa? É isso aí, Elton. O AVG vai para Juan Carvalho MyWarm, que vê o programa na TV Vila Imperial da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. A opinião do Juan, acho o programa excelente, ótimo para esclarecer dúvidas e ficar sabendo das novidades do mundo da informática. O único ruim é que o programa dura pouco e é apenas uma vez por semana. Beleza? Então, valeu, Juan. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. É rápido.